Olha, você que quer comprar um carro com segurança, tem que vir aqui na Corvette Multimarcas. Olha só, eu estava falando com o Edson, o Edson está me falando que o site está totalmente repaginado, né? Isso, o nosso site está novo, com o cara nova ali, tem toda a opção, manda teu e-mail, eu vou responder ele. Qualquer dúvida que estiver, também está o nosso telefone em contato, está ali. Olha que legal, e a gente está com um preço muito bacana, aquele Shop Tour, né? Aquela Tucson lá, Edson. Tucson 2008 V6 4WD automática, esse carro era R$ 49,900, cliente Shop Tour vai pagar na Corvette R$ 47,900. R$ 47,900, o cliente Shop Tour aqui na Corvette tem muita vantagem, e olha esse carro que lindo, que design arrojado, Kia Soul, né Edson? Kia Soul 2010 EX 1.6 completo, carro é uma única dona, impecável, R$ 45,900 era o preço dele, cliente Shop Tour vai pagar na Corvette R$ 43,900. Incrível, são preços imbatíveis, olha só que legal esse Civic, é esportivo, né? Esse é daquele por óculos escuro e ó, é na estrada. Isso, o cara que gosta de curtir um carro esportivo, está aí, esse carro é o EX-S, troca de marcha no volante. Ah, que legal. Automático, top de linha, esse carro era R$ 45,900, cliente Shop Tour vai pagar na Corvette R$ 42,900. Nossa, R$ 42,900, olha só, são preços que a Corvette Multimarcas faz para você, venha para cá tomar um cafezinho com o Edson, eu tenho certeza que você vai sair com um carro daqui. Com certeza, liga aqui para mim no 346-5636 ou entra no nosso site lá, corvetemultimarcas.com.br Site novo. Vem para cá.